Olá pessoal, meu nome é Fernanda Andrade, eu sou personal trainer e o primeiro exercício, o exercício que nós chamamos de agachamento sumô. Vocês vão usar um halteres, tá? Ou um saquinho de feijão que vocês tenham em casa. Posicionou os pés na lateral, vão flexionar os joelhos, tá? Descendo o quadril e segurando aqui o halter da frente. Três, sempre dez movimentos de todos os exercícios da série. Quatro, cinco. Vou ficar na lateral para vocês observarem a posição do quadril. Seis, sete, oito, nove e dez. Próximo exercício, deixou o halter. Vai fazer uma elevação de joelhos. O material que vocês precisam é um estepe ou um colchonete para vocês pisarem, tá? Que seja firme e que vocês não escorreguem. subiu o joelho, trocando os pés lá atrás e vai alternando. Quatro, isso. Última vez. Cinco. A outra perna. Legal. Vai com outro exercício que é o tríceps na cadeira. Posicionou as mãos, pés lá na frente. Flexionou os cotovelos, tá? Flexiona e estende. Vai precisar sentir o tríceps, que é a musculatura do braço lá atrás, que é a musculatura do tchauzinho. Sete, oito, nove e a última dez. Outro exercício para elevar a frequência cardíaca. Vai subir, pé lá atrás, tá? E vai posicionar as mãos aqui na frente puxando, como se vocês estivessem puxando alguma coisa. Também dez movimentos. Quatro, cinco. A outra perna. Último exercício desse vídeo, tá? É um querobel que vocês vão precisar ou mesmo halter. Vocês vão fazer um agachamento com os pés paralelos, como se fosse sentar numa cadeira. Sentou, subiu. Importante. Sempre quadril lá atrás, tá? Isso. Mesma posição que fosse sentar numa cadeira. De lado, para vocês observarem. Sempre obedecer aqui, a linha final do pé. Sete, oito. Não pode ultrapassar. Então, vocês não podem descer com o joelho lá na frente. Sempre atrás. Nove e a última dez. E a gente continua no próximo vídeo.